Já vou acionar o Divino Rufino ao vivo comigo aqui no Balanço Geral. Primeiro me dá as imagens, me dá as imagens pra você ver o que aconteceu em Senador Canedo. Uma mulher estava chegando aí num parque, né, com a filhinha, né, pra passar a tarde num parque, em Senador Canedo, olha o que aconteceu. Um carro desgovernado, né, tem ali água, né, primeiro passou esse carro e aí chamou a atenção para a possibilidade de ser aí uma suspeita de racha, né. Há uma possibilidade, isso é só uma suspeita por enquanto, olha o que vai acontecer agora. O outro carro ali derrapou, derrubou a mãe, a criança de um lado e a mãe do outro. Isso aconteceu em Senador Canedo, olha pra você ver aí próximo a um parque. O Divino Rufino vai trazer mais detalhes aí. Ô Divino, moradores da região suspeitam que tanto aquele carro que passou primeiro quanto o carro que bateu estivessem praticando um racha, né. O que que já se tem sobre esse caso? Muito bom dia pra você. Isso mesmo, Lárez, bom dia pra você e pra todos que estão ligados na Record TV Goiás. Estamos aqui na casa da Débora e da Gabriele, mãe e filha que moram aqui em Senador Canedo. No último sábado tinham ido então no parque Boa Vista pra fazer um piquenique e aí como o pessoal acompanhou aí pelas imagens, né, no momento que elas desceram do carro veio um carro em altíssima velocidade e atingiu o veículo delas e as duas, as duas caíram ao chão e aí depois uma foi tentar socorrer a outra, estavam sem entender o que estava acontecendo. Vamos conversar então agora com a Débora, a Débora que está com alguns ferimentos aqui na perna, também no cotovelo, a gente consegue observar, ela está sentada, não pode ficar se movimentando muito. A Gabriele, filha dela, que teve os dentes abalados, está com dificuldade pra comer, vamos entender o que aconteceu. Débora, boa tarde, eu vou sentar aqui, obrigado por receber a gente, eu quero saber primeiramente como é que você está se sentindo, você está se recuperando, recebeu atendimento médico no sábado, o que os médicos falaram? Boa tarde. Então, a gente depois do atropelamento, né, da gente ir ali no parque, ser atropelada, a gente foi atendida pelo UPA, né, ali na emergência, fez todos os raios-x, só que não constou nenhuma fratura, só o meu corpo está todo dolorido, como se eu estivesse, assim, todo esmagado, eu estou com muita dificuldade pra andar, né, porque antes eu já tinha dificuldade pra andar, agora eu estou com mais dificuldade, estou com meu braço lesionado, né, meu braço esquerdo, eu estou com um emocional totalmente abalado, à noite eu não consigo dormir, eu acordo à noite, eu só sei falar Jesus, porque na minha cabeça vem a cena da minha filha sendo atropelada, e naquele momento ali, parece ser muito rápido o que aconteceu no vídeo, mas pra mim, parece eu que foi uma eternidade, né, na verdade, aquela que caiu ali no chão, primeira ali, foi eu, a minha filha caiu do outro lado, que está de branco, é a minha filha, né, pra tirar isso mal entendido. E assim, gente, eu quero justiça, quero que ele seja preso, hoje a gente foi na delegacia, fez o boletim de ocorrência, e eu quero justiça, eu quero que eles pagam por tudo, porque eles estavam ali no parque, gente, um lugar de lazer, primeira vez que a gente vai no parque pra passear, a gente tinha que acabar de comprar um sorvete, foi ali, minha filha, leu um livro, chegando naquele parque ali, dois caras, jovens, dando cavalo de pau num lugar que não tem lógica, gente, não tem lógica dar cavalo de pau. E aí eu olhei pra eles, eles me viram, e eu fiquei boba, eu fiquei chocada, porque eu não imaginava que eles iam fazer aquilo. Falei, cara, eles me viram, porque um deles que eu estava dirigindo ainda riu. Eu falei, ele não vai fazer isso, ele está me vendo aqui. E aí a minha filha pegou e falou, mamãe, olha o carro, só que na hora era como se eu tivesse entrado em outra dimensão, eu paralisei. Ali mostra, eu olhando o sapato, eu não sei pra quê que eu fui arrumar o sapato, não sei, eu estava boba. Paralisei, e foi na hora que eu dei um passinho só, o carro veio e não vi mais nada. Eu não fiquei assim, desacordada, mas na hora parece que eu não vi, eu só senti o impacto. Depois do atropelamento, qual que foi a reação do motorista? Na hora eu não vi nada, porque eu caí de lado, eu não vi, eu estava consciente, mas eu estava muito confusa. A minha filha, de repente, apareceu na minha frente, com a boca toda ensanguentada, ela falou que eles desceram do carro, perguntou como que a gente estava, só que entrou no carro e foi embora, não socorreu a gente. Então, aquela multidão de gente que aparece ali no vídeo, foi as pessoas que chamaram o SAMU, que deram os primeiros socorros pra gente, até o SAMU chegar, que ficaram ali na nossa volta, sabe, conversando com a gente, tentando acalmar a gente. Eram dois homens, então. Eles aparentavam ter que idade, assim? Eles eram dois rapazes jovens, eles não eram menores de idade, isso eu tenho certeza que eles não eram. e por faixas de uns 20, 21, por aí. Existe a suspeita de que eles estariam praticando racha ali, inclusive, vocês viram eles dando cavalinho de pau ali na região. Eu estava dando o cavalo de pau, aquelas pessoas que mostram no vídeo ali, aqueles três homens, eles viram. Eles viram, você pode ver a reação deles, que eles estavam dando, só que na hora que eu vi eles dando o primeiro cavalo de pau, eu paralisei, eu não estava acreditando na situação que eu estava vendo. A minha filha falou, mãe, sai de frente do carro. Eu podia ter saído correndo, só que eu paralisei, eu não sei o que aconteceu. Eu fiquei sem reação, fiquei olhando para eles, na minha cabeça veio um monte de coisa naquela hora. E foi a hora que eu só senti o impacto, na hora que eu virei, e já era. Foi muito rápido, né? Vamos conversar com a Gabriele também, vou aproximar dela aqui, para entender. Gabriele, você teve um ferimento na boca, né? Ficou com a boca ensanguentada, como a sua mãe narrou agora. Sim, na verdade, na hora do impacto, eu acredito que o carro tenha batido em mim, e os meus dentes de baixo, eles foram abalados, na verdade, eu acho que eu fechei a boca com muita força, e os de cima, eles lascaram um pouco os dentes de cima, e os de baixo, porque preensou, machucou, então eles abalaram, e por isso que a minha boca sangrou na hora. E só que eu tombei para trás, mas rapidamente eu já corri para ver como é que minha mãe estava, porque na hora do impacto, eu não soube se eles tinham batido no carro ou nela diretamente. E aí, eu já corri, me abaixei perto dela para ver como ela estava, e nesse momento, um dos rapazes, eu acredito que estava no volante, desceu e se abaixou e perguntou, vocês precisam de alguma coisa? E na hora eu já falei assim, liga para a emergência. Aí ele levantou, fez menção que ligaria para a emergência, aí eu acho que ele retornou de novo, mais uma vez, deu uma olhada, entrou no carro e já saiu, fugiu. E aí, uma das pessoas, um dos homens que estavam conosco ali, já entrou no dele também, no carro dele, foi atrás deles e fotografou a placa. Foi muito rápido, assim, eu não sei explicar como é que, se foi o carro que bateu em mim, eu não sei explicar, foi muito rápido, mas graças a Deus a gente está bem, graças a Deus não aconteceu nada, eu também não fraturei nada, só os dentes mesmo, mas também não vai precisar arrancar nenhum, eles vão firmar no lugar de novo, graças a Deus. E foi isso. Gabrieli, eu sei que no momento ali, você estava muito confusa, assustada, mas você conseguiu notar se esses rapazes estavam aparentemente normais ou se eles estavam sob efeito de álcool ou, possivelmente, de droga? Então, como eu tinha muito... Rapidamente juntou um monte de pessoas em volta, assim, né? Então, muita gente perguntando o que estava acontecendo, eu não consegui, tipo, reparar, olhar bem para ele e falar, não, ele está alcoolizado ou algo do tipo. Mas, do momento em que ele abaixou na minha frente para perguntar se a gente precisava de alguma coisa, ele não aparentava, assim, tipo, estar preocupado, sei lá, parecia que ele estava, tipo, espantado, intrigado, tipo, nossa, aconteceu algo aqui inusitado, sabe? Ele não parecia que estava, assim, tipo, ai, sei lá, vai morrer, entende? Ele estava meio indiferente, eu não sei explicar. Parecia que ele estava meio alê das ideias, mas eu não sei se ele estava drogado, se ele estava bêbado, acho que era só um moleque idiota mesmo, fazendo o que não deveria, num lugar que ele claramente poderia ferir alguém. O fato é que eles foram embora sem prestar socorro, né, para as duas, e, Débora, vocês, graças a Deus, estão vivas, né, tiveram esses machucados, esse trauma que é muito grande, vai levar um tempo ainda para vocês se recuperarem, e, além de tudo, você teve o seu veículo danificado, que é o seu instrumento de trabalho. Sim, eu sou diarista, eu trabalho como diarista fixa, né, todos os dias numa casa, e, assim, essa semana tem como trabalhar, não vou ganhar dinheiro, porque a minha perna, essa aqui, ela dói muito, dói muito em caminhar, e, assim, sou grata a Deus por estar viva, mas o meu carro, que é meu instrumento de trabalhar, está arregaçado, sabe? E eu quero que eles pagam os danos, tudo, e que seja preso, processado, porque a nossa lei do nosso Brasil é muito frouxa, elas não prendem, sabe, quem deveria estar preso, eu não condeno, as pessoas deveriam ser condenadas, deixa aí, ó, eles vão continuar fazendo isso, você acha que eles vão parar? Não vão, eles vão continuar fazendo racha, se não for no Parque Boa Bia, tem outro parque, outra rua, mas eu quero que eles sejam processados, condenados, eu quero que eles paguem, e que se os pais deles estão vendo esse jornal, que faz eles pagarem pelos danos, pelos danos que eles fizeram, sabe, porque eles machucaram, eles destruíram o meu carro, e eu quero ver como que eu vou trabalhar, nem dinheiro para pagar o meu tenho, eu vou ter que tirar dinheiro da onde não tem, nem a parcela da minha casa eu ainda paguei, gente, é assim, sabe, absurdo, a gente tem que ser forte, eu costumo falar que ser forte o tempo todo cansa, eu sou uma guerreira, todo mundo me conhece, eu cuido dos meus filhos, a minha filha tem 19 anos, mas depende de mim, olha o cantinho dela de estudo, ela estuda o dia inteiro para prestar o Enem, o meu filho também, ele estuda, é só eu, eu sou pai e mãe aqui, e eu preciso do meu carro, não é um carrão do ano, mas é o meu carro, e eu quero ele arrumado, ele está com o eixo todo arrebentado, e é isso, eu quero justiça, quero que eles paguem pelo que eles fez, eu quero que eles, sabe, entrem em contato, faz um acordo amigável, qualquer coisa, mas que eles arrumam o meu carro, porque eu não vou deixar isso quieto, eu não vou deixar isso barato, e eu vou atrás, eu vou para cima, porque eu quero justiça, eu não sou mulher de baixar cabeça. O Luares tem pergunta, pode falar, o Luares. A menina falou que, inclusive um vizinho, antes até de você fazer a pergunta aí, sobre se realmente o carro foi identificado, eles foram identificados, isso que ela falou, olha aí, tinham três homens na calçada, conversando, repare que quando passa o primeiro carro, eles já estavam observando alguma coisa, olha aí, os três homens, tipo assim, já estavam vendo, certamente, um racha, alguma manobra, alguma coisa ali, olha aí, o de vermelho chegou a levantar os braços ali, certamente quando viu alguma coisa, ou seja, quando bateu, dá a impressão que realmente não era surpresa, ali, olha aí, o homem, não, tem uma água ali, mas olha só, o carro veio no meio, olha lá, o carro pegou a água depois, olha, o carro veio na pista, depois que ele pegou ali, ou seja, realmente, pelo gesto ali dos homens, eles já estavam fazendo algum tipo de manobra, o carro foi identificado, Divino? O Aluarez está comentando, o que a gente consegue ver pelas imagens, que antes do veículo que atingiu vocês, passam outro veículo, né, também em alta velocidade, e as pessoas que estão observando ali, do outro lado da rua, já começam a fazer um sinal com o braço, como se estivesse mesmo acontecendo ali um racha, ou algo parecido, o Aluarez está perguntando, se vocês têm informação, se esse veículo que atropelou vocês, se ele já foi identificado, vocês já registraram o boletim de ocorrência, e a investigação vai começar agora, não é isso? Então, a gente fez o boletim de ocorrência hoje, eles falaram que não é rápido, igual a gente imagina, que é para ter paciência, que eles vão investigar, porque eles têm que saber o que estava dirigindo, se é o proprietário do carro, porque se ele não for o proprietário do carro, tem que achar o proprietário do carro, para depois achar quem estava dirigindo, enfim, é a nossa lei do Brasil, a gente tem que esperar, então assim, a gente não sabe exatamente quem que é o dono do carro, mas a minha filha já sabe quem estava dirigindo, porque ela viu o rosto dele, ele parou na frente dela, eu também vi, ele veio para o meu lado, você entendeu? Eram dois inconsequentes, fazendo manobra radical no meio da rua, eu estava dando cavalo de pau, e é isso gente, eu quero que eles pagam, eu quero que eles pagam, eu quero que eles peguem logo, ai, mas as coisas é lenta, as coisas é devagar, problema, você entendeu? Eles que lutem, eu quero que eles pagam, eu quero que peguem eles logo, porque eu quero olhar para a cara deles, porque se eu tivesse dado conta de levantar ali na hora, eles não tinham saído ali não, mas eu não dava conta, eu estava sem reação, sabe? Foi muito rápido aquilo ali, muito rápido mesmo. Aí, Oloares, o desabafo da Débora, a gente vai continuar acompanhando esse caso, e claro, torcendo pela plena recuperação, para que vocês se livrem o quanto antes desse trauma, e que os sujeitos que fizeram isso, sejam identificados e responsabilizados, na forma da lei. Eu vou até pedir, se você sabe quem são essas pessoas, que estavam nesse carro, vai lá nas minhas redes sociais, vai lá no Oloares Ferreira, manda aqui que eu mando para a polícia, agora um detalhe, o acidente, ah, poderia ter sido realmente um acidente, tá, mas se tivesse parado, chamado socorro, prestado socorro ali, as coisas poderiam ter uma outra conotação. Como fugiram, isso dá a entender que realmente estavam fazendo coisa errada aí, né? Então, quem tiver informação, vai lá e me conta. Pode me contar que eu repasso para a polícia. Obrigado, Divino, boa recuperação aí para a mãe e filha. Obrigado.